De carona no engarrafamento? Acesse o Ibaía! A dieta lhe deixou com fome? Acesse o Ibaía! Ajustou o radar para novas oportunidades? Acesse o Ibaía! Deu vontade de largar a treta no grupo? Acesse o Ibaía! Ou de tirar férias do mundo? Sua vontade pede conteúdo e conteúdo é entretenimento! Ibaía, o portal de entretenimento que mais cresce na Bahia! Ibaía!